Tele Santana da Silva, o mestre Tele, fez história no futebol mundial. Com a seleção brasileira, montou aquele esquadrão da Copa de 82, que para muitos, foi o melhor time de futebol já visto na história. Aliás, nós já falamos desse timaço aqui no canal. Mas, nesse quadro, vamos falar de um outro grande esquadrão montado pelo mestre Tele. Um time inesquecível para aqueles que gostam de ver um futebol bonito. Inesquecível especialmente para a torcida do Tricolor Paulista. Obviamente, estamos falando do grande esquadrão do São Paulo Futebol Clube da era Tele. Tudo começou a ser desenhado em 1991. O Tricolor, que já tinha uma base forte, conseguiu segurar o camisa 10 Raí, que na época era pretendido pelo Mengo. E, além disso, se reforçou com o Macedo, a revelação do Rio Branco de Americana, e trouxe Miller de volta do Torino da Itália. E assim, acabou o campeão Paulista e campeão brasileiro contra o Bragantino de Carlos Alberto Parreira. Mas o melhor ainda estava por vir. No ano seguinte, o Tricolor perdeu jogadores importantes como Ricardo Rocha para o Real Madrid e Leonardo para o Valencia, mas trouxe aquele que seria uma peça fundamental da era Tele. O craque Palinha, destaque do América Mineiro. O time base ficou então com Zete no gol, Cafu, Antônio Carlos, Ronaldão e Ivan. No meio, Adilson, Pintado e Raí. E no ataque, Miller, Elivelton e Palinha. Essa formação foi a que conquistou a primeira Libertadores da América do Tricolor Paulista, contra o News Old Boys da Argentina, em final no Morumbi, decidida nos pênaltis. Se não entrar, o São Paulo é campeão. Se não entrar, o São Paulo é campeão. Gambon e Zete. Partiu, Gambon, abatiu. Zete! 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 É campeão! É campeão! É campeão o São Paulo! No mesmo ano, ainda viria o auge da glória, com as entradas de Vitor, Ronaldo Luiz e Toninho Cerezo. Uma nova versão do esquadrão se formou e conquistou o título do Mundial Interclubes no Japão, contra o Barcelona, diz o bizarretto, Ronald Koeman e Stoich Kov. Com a bola do Palinha para o Miller, vamos à velocidade, vai para a grande área. Só ganhar no Ferreira. O lance, Miller! O lance! Vamos ao gol! Gol! Vamos ao Brasil! É do São Paulo! Raí! Olha a tensão do Raí. O vento é contra, viu amigo? Pode bater até um pouquinho mais alto. Olha o Raí! Gol! Olha o seguinte. Mais variações do time com as entradas de Gilmar, Dinho, Valder e André Luiz. E mais um título da Libertadores. Dessa vez, o bicampeonato para cima da Universidade Católica do Chile. Um direito a show no Morumbi. Vale tudo, porque aquele erro é um erro primário, eu repito. Aí o pintado, faz o toque para a Raí, deixou para o pintado, busca o espaço para o chute, enfiou bem para o Vitor, botou na frente, olha o gol! Gol! O Valder de novo, faz a finta. Dois em cima dele, ele trabalha, pede e recebe. O apoio do Gilmar se manda inteiro, o time de São Paulo. Os zagueiros todos lá para frente. Olha o Gilmar, ajeita no peito, o bota na frente, grande lance, lá vai o Gilmar, bateu! Gol! Um gol, lácteo do garoto Gilmar! Vibra mesmo, Zé! Vibra e torcedor do São Paulo! Vibram os jogadores! Viva o Brasil inteiro! É o São Paulo! Um, dois, três para o São Paulo! Um, zero para a Universidade Católica! Um, dois, três! E lá vem São Paulo! Aí! Para a palinha! Daí cabe, pé direito! Esperou, fez o toque, linha de fundo! Olha o Raí! De peito! Gol! E lá vem São Paulo! Olha o Miller partido, corte feito! Ainda sobra do Miller! Bateu direto! Gol! Gol! Outro morraco no Manovi! De todas as formas! De todas as maneiras! Para quem gostar e como gostar! Do jeito que ela veio! O Miller olhou o goleiro fora do modelo! Se em 93 teve Bi da Liberta, teve Bi Mundial também! Com as saídas de Raí para o Paris Saint-Germain e pintado por Cruz Azul, o tricolor montou a meiuca com Dinho, Doriva, Cerezo e trouxe Leonardo de volta agora para vestir a 10! O resultado, 3 para cima do poderoso Milan da Itália, com direito a gol espírita de Miller aos 43 minutos do segundo tempo! Para desespero de Costa Curta, Paolo Baldini e companhia! Quem sabe agora! Estou sentindo firmeza no lance! Olha o lançamento! Para Capu, Cerezo está na área! Bateu cruzado! Olha o gol! Olha o gol! Eu disse! Eu disse! Gol! Gol! 1,67m, olha o São Paulo, Galvão! Segura essa que é boa! Olha o Leonardo, olha o gol! Gol! É! É! É do São Paulo! Faz o lance para Cerezo! Eu faço o lance de Miller! Olha o Miller batendo! Gol! 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 Goooooooool! É! 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 É o São Paulo em dois! Ao tabulante de Miller! 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 Miller número 7! Em 94, o tricolor ainda ganharia o bi da Recopa Sul-Americana, e chegaria à terceira final consecutiva da Libertadores. Só que dessa vez, saindo derrotado pelo Vélez Sárcio da Argentina, de Bianchi e José Luiz Chiladé. No total, então, foram dez títulos, sendo dois paulistas, um brasileiro, uma Supercopa, duas Recopas, duas Libertadores e dois mundiais. De um time que marcou época, marcou uma era. A era do super tricolor paulista. Do mestre Tele. Bola fechada, raiz de cabeça vai marcar. Tá no placar. Gol do São Paulo. Gol do São Paulo novamente, Raí. O terceiro gol de Raí na partida. Entra a Dilson, tenta repor o São Paulo, olha o Miller. Ganhou a parada, faz a finta, parou, limpou, bateu, golaço! Gol! Gol do São Paulo, o Miller, camisa sete. Bola cruzada. Tominho tira. Voltou. Capulha, gol! Gol do São Paulo. Capul pegou na veia do jeito que veio a bola. Vai, Miller, cruzando na área. Fica a cabeça, Capul vai sair do gol. Raí, gol! Gol! Ficina o goleiro César. Botou a bola com o Valber, botou na frente outra vez pro Cafu. Ele cruzou. Vai entrar o Raí. É gol! Gol! Ficina o goleiro César. Tirou dali o Toninho, vem chegando o São Paulo, olha o perigo. Miller, a partida! Gol! Miller, 24 minutos do primeiro tempo. Miller, número 7. Mas teve a bola com o São Paulo, ainda estou muito feliz. Boa tabela! Calica, um pro gol, direto, entrou, é gol! Gol! Golaço do São Paulo! Que tabela espetacular! Sensacional o toque! Balinha foi pra marcar o gol! Falinha foi pra marcar o louro, Felipe Louro! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um toque para o Miller, vai sair do gol do São Paulo. Gol! André salvou ali o toque de talcalhaço do Leonardo. Repõe do olímpa, Leonardo saiu para o Miller. O São Paulo envolve o Flamengo no toque de bola. Olha o Miller, está todo mundo sozinho. Capu ajeitou para o Palinha. Tabelou para o Juninho, Juninho, Palinha, Palinha puxou, está caindo. Gol! Palinha subiu, tocou bem de cabeça, Palinha botou na frente, levou vantagem. Olha o gol do São Paulo, que toque! Gol! Um golaço do São Paulo! Palinha colando nos pés, ele sabe tudo. Aí o Axel, Palinha pediu de novo. Que toque lindo, que esperto. Lá vem Valber. É o futebol rápido e moderno do São Paulo. O Valber tocou para a Miller, abriu para o André. Linha de fundo, está bonito. Olha o cruzamento, olha o gol. Que golaço! Que golaço! Que golaço! Gol! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não vai lhe custar nada. E assim você pode continuar acompanhando as nossas publicações e participar das nossas promoções. O 5 mais Fute agora tem a parceria da Rádio Mania Flash. As melhores músicas dos anos 80 e 90.